Olá fenenha, olá fenenho, já estou com minha amiga Hubervânia e hoje vamos para mais um encontro das mulheres iluminadas. O encontro de hoje será em Cajupiranga, Parnamirim R.N. Hoje é 27 de janeiro de 2024 e simbora! Sim, podemos dizer que é uma pequena viagem, já paramos para pegar nossa amiga Naudete e simbora que ainda tem chão pela frente para chegar em Cajupiranga. Já estamos por aqui, ó! Encontro de mulheres com a professora Eva. Estou aqui marcando presença, já estamos aqui pontuais, viu? Vai para o YouTube, viu bebê? Então, ó! Quero que todas apareçam! Hello! 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 Fiquem aí para conferir! E vamos de bastidores! Bastidores! Quem chega cedo é assim! Tem que trabalhar! Quem chega cedo tem que trabalhar! Né? Eita, que quando se junta duas mulheres ou mais, começa o bafafá! Eita, que quando se junta duas mulheres ou mais, começa o bafafá! Quem chega cedo é assim! Ela está na cidade dela! Ká estamos, mais uma vez, terceiro é o quarto encontro! É o décimo primeiro na verdade! Caramba! Agora que você participa mesmo! Eu participo é o quarto! Eu acho! Ainda sou o neném! Neném! E estou aqui com a Evinha mais uma vez Pra falar sobre network feminino E com certeza esse ano ainda vai ter muitos e muitos e muitos É diário, frequente e consistente É daqui pra frente Aguarde Eu mostrei aí um pouco dos bastidores Fininha e Evinha já deu uma palavrinha aí com vocês Agora vamos para a aula Papel e caneta na mão Fiquei perturbando vocês porque estava longe E queria dar as boas-vindas pra vocês Hoje nós temos algumas informações bem bacanas Quem vai começar é a Emma vai dar as boas-vindas pra vocês normalmente Depois vai ser a Claudete E temos também a palestra da Valéria Depois da Rua Verbanha E vamos ter também uma aula Da... 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 Que bom, gente Que bom Que bom Que bom É, Valória A coisa que eu falei com vocês Vou ter elas aqui Mais uma vez Algumas são novas Outras estão voltando Algumas não puderam vir hoje A gente está nos entrevistam Mas a gente faz pra quem está Né? Se tivesse uma pessoa aqui A gente faria Se tivesse tudo a gente faria O que a gente faz pra quem está E vamos Fazer um círculo A gente vai embora agora A gente vai dizer Com licença Eu preciso ir embora Então, em tudo na vida A gente faz assim Até em casamento Até em casamento A gente tem que sair da parte da vida Porque, por dar uma casa A gente tem que tomar A gente tem que tomar A minha mãe de novo Né? Não, 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 não Não, não Chama Puxa Mostra Mas não é coisa Todas E luz Dentro de si Pra poder Iluminar o mundo E todas nós Que somos Se conectar Com essa mãe Com essa avó Né? Que Que sofreu tanto Se hoje A gente Em pleno Século que a gente vive A gente Se sente Oprimida A gente se julga A gente se condena A gente vai dizer É que nós somos A primeira A gente julgar Né? Imagine Nossas mães Nossas ancestrais E outras Tem que Tudo Do 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 Então Que a gente Comece Aprender A Ser O Perdão E Honrar Eu Sou Flávio De Rosane Filha De Maria Rosane Né? De Maria Rosane Né? Mas hoje Eu não vou Falar de Necologia Natural Necologia Natural É Outro Momento Hoje Eu vou Trazer Movimento Para Meu lado Educadora Prísica Que vai Atuar Aqui A Minha Minha Teutena É Como Tem Qualidade De Vida E Momento De Toculento E Vamos De Dinâmica Voltando A Flávia De O Universo De 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eita que o bafafá começou de novo. E encerramos por aqui. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui neste canal. Um beijo e tchau!